A Câmara de Vereadores de Três Lagoas, ela vai, na verdade, repassar para o Hospital Auxiliadora, na verdade, ela autorizou a Prefeitura de Três Lagoas a repassar para o Hospital Auxiliadora 3 milhões de reais. Esse projeto que prevê esse repasse de 3 milhões de reais para o Hospital Auxiliadora foi aprovado na sessão de ontem da Câmara de Vereadores. O projeto que dispõe sobre a gestão compartilhada para a administração e gestão do Hospital Auxiliadora de Três Lagoas foi aprovado na sessão desta terça-feira da Câmara de Vereadores e gerou polêmica entre oposição e situação. A oposição foi contra o repasse financeiro, mas o projeto foi aprovado pela maioria que entendeu que é preciso ajudar e custear as despesas do hospital, conforme previsto no contrato de gestão compartilhada. Primeiro que alguns estavam ali da oposição bastante equivocados, inclusive com relação à data do projeto, porque o projeto chegou aqui na casa dia 18 de março, eu estou falando há mais de 40 dias atrás, então chegou. O que acontece é que quando foi colocado na sessão, eu enquanto líder tem essa prerrogativa, pedi para retirar o projeto de pauta, mas o projeto estava dentro da casa e todos os vereadores tiveram acesso sobre isso. E aqui a gente fala o seguinte, o município tem uma contratualização com o hospital, faz um repasse. A própria lei autoriza que o hospital pode gastar até 10% além do que está previsto. De 2018 para cá, esse valor foi acumulando e não chega nem perto de 10%. E sobrou um saldo remanescente de aproximadamente 3 milhões de reais. O município deve, as contas foram auditadas, agora a gente está autorizando o município a fazer o pagamento desse recurso para o hospital, em virtude do que foi produzido, do que foi feito, do que foi entregue. E aí, seja de cirurgia, de internação, de consulta, de procedimentos, tudo que está colocado na contratualização. E vai pagar de acordo com a disponibilidade financeira do município. Então houve toda essa discussão, a gente entende, novamente, os três vereadores intitulados independentes, mas que fazem oposição, votaram contra, mas a Câmara deu o recado, aprovamos. A gente sabe que tem problemas no hospital, vamos continuar cobrando por melhorias, mas a gente tem recursos e nós vamos fazer mais investimentos. O presidente da Câmara, Cassiano Maia, disse que o recurso será repassado com base em uma auditoria e que essa ajuda de custos se faz necessária. O projeto de lei que visa equacionar uma despesa que é feita a mais pela Prefeitura Municipal, pelo Sistema Único de Saúde, em relação ao Hospital Auxiliadora, nos últimos anos, de acordo com uma auditoria pública feita pelos servidores públicos efetivos do nosso município. Realmente isso se faz necessário, pois, como todos sabem, a saúde não é de forma exata e, às vezes, você tem uma contratualização para fazer 10 cesarianas e você, antes do final do mês, às vezes, precisa fazer mais uma ou mais duas. Então, é esse excedente que vai se somando em todas as áreas, nas cirurgias eletivas, nos exames, nos atendimentos, e esse excedente, em determinado momento, a Prefeitura Municipal precisa equacionar com o Hospital Auxiliadora e, hoje, foi o que nós fizemos, é essa aprovação autorizando o Poder Executivo a fazer essa equação conforme a sua condição financeira, de acordo com o orçamento público. E até porque é uma gestão compartilhada, né? E o hospital, ele já vem apresentando um déficit faz tempo, né? Sem dúvida, né? Esses são números desde o ano de 2017, onde vão se somando, por isso deu um valor total de aproximadamente 3 milhões, mas são aí praticamente 5 anos de defasagem de procedimentos que foram ultrapassando o contrato atualizado e nada mais justo do que serviço prestado, serviço pago e, assim que tem que ser feito, a Prefeitura de Tras Lagoas honrando seus compromissos com a saúde traslagoense. E aí